Oi, pessoal. Gente, eu não tô acreditando. Ainda tô sem acreditar até agora. Vocês não têm noção, gente. Vocês não vão acreditar no que há que aprontou, né? Mas aprontou pra uma coisa boa. Olha isso aqui, pessoal. Meu Deus do céu. Gente, eu tô sem acreditar ainda. Olha o que esse homem aprontou, meu Deus do céu. Eu tô agradecendo das horas aqui, gente. Olha esse sofá. Ela merece, gente. Ela merece. Nossa, ele é muito lindo, gente. Olha esse sofá. Comprei da escolha do gosto dela. Falei assim, isso aqui ia ser do gosto dela. É, e o bom é que como ele me conhece, né, gente? Ele sabe meus gostos. E olha isso aqui. Meu Deus, mostrar cada detalhe pra vocês. Olha, ele é tipo veludo, né? É tipo um veludo. Tipo assim, você passa a mão pra um lado. Aqui, ó. Aqui. Você passa a mão pro lado, ele fica de uma cor, você passa pro outro. É, bem dado. Tipo assim, é um material, é um tecido gostoso pra caramba. E fora que é reclinado, né, galera? É retrato, é reclinado. É retrato. Você ajusta do jeito que você quiser. Tá aqui, você quer ficar mais em pé. Fica retão. Ah, eu quero deitar pra assistir um filminho. Ó. Ai, gente, eu amei. Volta do jeito que você quiser. Aqui também, ó. Tem como deixar ele menor, né? Tem como deixar menor. Só pra você sentar, como você quiser ficar mais confortável. Você vem, ó. E pronto. O gelo. Ai, gente, eu tô apaixonada com esse sofá, gente. Ele é muito, muito lindo. Gente, essa parte aqui, ó. Que coloca, né? Que a gente deita, né? Coloca as costas bastante fofinhas, gente. Eu tô apaixonada com esse sofá. Olha. Gente, você queria? Ai, muito mais, né? Do que eu queria, gente. Essa sofá é perfeita. Ela tava fazendo a rifinha pra comprar o sofá, né? Isso. Só que aí, tipo assim, galera. Como é a primeira vez que ela faz e tal. Tá agarrado, né, velho? Tá um pouco. Poucas pessoas participaram ainda. Tipo, ela não conseguiu vender tudo ainda. E tá vendendo devagarzinho, né? É. Aí, como ia demorar muito e... Aí, a festa é surpresa pra mim. Tava com a condição de comprar. Eu fui lá e comprei. E trouxe... Fiz uma baita de uma surpresa pra mim. Me trancou até no quarto, pessoal. Pra vocês terem noção. O vídeo lá vai salvar. Sabe o vídeo lá no meu canal. É. E é bom agora, quando você tiver mais melhor rifinha, você vai fazer, sabe o quê? No lugar do sofá. Ah. Comprar um telefone pra você ir mais qualidade. Ai. É, uai. Seu celularzinho já tá bem ruimzinho. É. Não tá aguentando os batos mais, né? É, é bom que vai melhorar a qualidade dos meus videozinhos, né? É, uai. Você compra o telefone pra melhorar a qualidade dos meus videozinhos. Gente, eu ainda tô besta. Tô besta. Olha, gente, que perfeição. Amei. Amei o sofá. Agora, tô em dúvida aqui. Em qual lugar eu coloco aqui na sala? É, eu sei que sabe, uai. E aí? Que lugar que você vai querer colocar aí? Ah, não sei. Eu acho que aqui... Se você colocar lá, eu acho que não ia ficar muito legal. Ia ficar muito longe da visão. É, tem que ser mais perto aqui da TV, né? Do painel. Aqui, gente. É porque o painel tá aqui, né? Eu acho melhor aqui no meio, não sei. É, bora ver. Eu vou encostar aqui só pra você ver como que ia ficar. Olha aqui, ó. Ah, e nessa parede, né? Só pra fazer um teste. Bora ver como que ia ficar. Vai. O bom de ter um homem dentro de casa, aí, ó. Ele mesmo que vai colocando. Tipo, ó. Se colocar aqui, vai ficar assim. Vai, vai. Vai ficar esse abertão aqui, ó. Não. Também não ia... Eu não gostei, não. Vou tirar outra dica aqui. Eu acho que assim... É. Assim, eu acho que fica muito longe. É, tá muito longe. É, porque a sala é muito grande, né? É, a sala é muito grande. A sala é menor. Cara, é, eu acho que ficou assim, muito louco. Ficou o painel lá, o sofá cá. Verdade. Olha aqui, gente. Aqui não vai dar certo, porque o painel fica mais lá pro canto. É, então eu acho que ficaria melhor que esse som. Onde? No meio? Calmei, calmei. Eu acho que fica melhor aqui. Ah, sim? Eu gostei desse jeito aí. Deixa eu dar uma regulada. Ficou frente ao painel. Eu gostei. Eu gostei desse jeito aí no meio. E aí, o que você acha? Eu acho que no meio fica melhor, porque fica frente ao painel. É, eu também acho que sim, né? Eu acho que é só chegar um pouquinho ali pra trás, um pouquinhozinho assim, ó. Mais pra trás? É. É porque é tipo aqui, ó, que nem aqui, muitos negócios aqui, né? Aham. Aqui, ó. Ele diminui, né? E aí? E aí, gente? O que vocês acham? Eu acho um pouquinho mais assim pra trás aqui, ó. Deixa eu ir lá, aqui assim, ó. Quer ver? Filma de lá pra lá. De aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Olha, gente. O que você acha? É, tá legal, mas eu gostei assim, ele aqui no meio. Mas eu acho que chegar um pouquinhozinho, mais um pouquinhozinho pra trás. É. Vamos embora. Eu acho que vai ficar perfeito. Aí vai ficar até um espaçozinho aqui pra abrir ele. Aí. Aí, eu acho que tá perfeito assim. Deixa eu ver. Isso. Desse jeito aí. Olha, gente. Eu amei desse jeito aí. Vai ficar desse jeito, então. Vai ficar assim? Vai. Eu amei. Eu amei. Agora é só botar a Netflix aí, né, velho? É. Colocar um filminho ali na TV pra nós assistir o nosso sofazinho, né, velho? Você é louco. Ficou perfeito assim. Você é de bola demais, rapaziada. Você tá doido. Olha aí, ó. Porque deu espaço aqui pra entrar, né? É. Deu espaço pra entrar. E o espaço ali. E o espaço aqui. É. Depois é só colocar um tapetão aí. Vai ficar top. Coloca um tapete aqui, né? É. E a era. Eu vim fazer uma festa. Até agora eu não sentei mesmo. Aê. O bicho é confortável, hein? Ai, eu amei o sofá. Eu comprei ele, mas eu nem senti. Tipo, eu sentei lá na hora, mas foi rápido. Foi, né? Nossa. Agora... Assisti o Megão hoje aqui. É mesmo. Até jogo, né? Que você assistiu. Top demais, né? Sério. Ai, gente. Eu tô apaixonada. Sincera, amiga. O sofá. E eu só tô agradecendo pra essa pessoa que me deu, né? É nada, velho. Você merece. Muito mais que isso. Isso aí é só o começo. Ah, assim eu vou chorar de novo. Ai, gente. Eu tô apaixonada. Vocês não têm noção. Nossa, eu tô sem acreditar ainda. Ele fez assim, as coisas assim, puff. E não deu pra nem acreditar, gente. Ele me trancou até no quarto. Vocês assistiram o vídeo dele. Nossa, eu tô sem acreditar. Eu vou trazer mais vídeo aqui pra vocês, né? Organizando a minha casinha. Agora que eu tenho o meu sofazinho. Nossa, eu tô feliz demais. Dá pra nem acreditar ainda. Eu tô pasma ainda, né? Mas o importante é que eu tô feliz. E essa pessoa aqui é... Só tô agradecendo ele, né? Por ele ter feito essa surpresa pra mim. E eu só tenho a que agradecer a ele, né, gente? Por tudo que ele tem feito por mim, né? Por que ele faz por mim. E eu tô feliz demais. E eu só tô agradecendo, velho. Sério, foi. Eu tô apaixonada por esse sofá. E olha que você faz bastante coisa, né, velho. Você sempre me ajudou. Sempre teve do meu lado. E eu tô feliz demais. Você merece, velho. Nós merece. O sofá não é só meu, mas como o seu. Nós dois vamos... Usou o fluido. É, isso aí. É isso. E daqui a pouco vai ter seu jogo, hein? Você vai assistir. Eu vou ali fazer a janta também. É isso. Tô ali preparando a jantinha também, gente. Nossa, mas... É isso. Vai aproveitar seu sofá e encerra seu vídeo. Vai ser feliz. Gente, eu tô em choque ainda. Tô em choque, na verdade. Porque foi tudo, assim, rápido, sabe? E o importante é que eu tô feliz. Ela também tá feliz. Eu amei a surpresa. E eu já vou encerrando esse vídeo por aqui também. Que eu vou terminar... É, que também eu vou tá finalizando a jantinha ali, né? Que eu tô fazendo pra nós dois. E a gente vai jantar aqui no nosso sofázinho hoje. Já assistiu um filminho depois do jogo dele, né? Que ele vai assistir um jogo também. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa bastante like. Deixa um comentário também falando aí o que vocês acharam no meu sofá. Porque eu tô encantada. Vocês não têm noção. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí